Sim, a revista Blog Escalada vai mudar, mas não é isso que você está pensando. A gente vai mudar de espaço físico e esse vídeo é para explicar um pouco, para contar um pouco a história dessa mudança que a gente está fazendo, que vai ser até um pouco radical na vida da revista Blog Escalada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Fernandes e seja bem-vindo e bem-vinda a um vídeo diferente aqui na revista Blog Escalada. Aqui eu vou contar para vocês por que a gente vai mudar de lugar, como que foi a escolha, da maneira que foi a escolha e por que a gente decidiu mudar da zona sul da cidade de São Paulo para a zona leste da cidade de São Paulo. Como é que esse vídeo vai funcionar? Eu peço desculpas para vocês porque esse é um vídeo um pouco mais diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer. A gente geralmente lê as notícias no papo de redação, tudo, só que agora a gente vai mostrar um pouco da nossa intimidade nesse vídeo. Esse vídeo é para que você veja o que a gente está fazendo para mudar de lugar, mudar a redação daqui, onde a gente está na zona sul da cidade de São Paulo, para o lugar novo onde a gente vai, que é um lugar melhor, mais aprimorado, que a gente vai poder implementar as mudanças dentro do nosso conteúdo da revista Blog Escalada. A gente está aqui há mais ou menos 10, 12 anos na zona sul da cidade de São Paulo e a gente já está adaptado aqui, já tem a vida completamente vinculada à nossa rotina aqui na zona sul, só que você já deve ter percebido que todas as coisas estão mudando o preço, todas as coisas estão aumentando o preço, está ficando caro a comida, está ficando caro várias coisas, está ficando caro o aluguel. E o aluguel aqui na zona sul da cidade de São Paulo está ficando muito caro. Aqui na revista Blog Escalada, no escritório que você está vendo aí, a gente tem a nossa rotina, tudo, só que a gente precisa expandir, precisa ir para um lugar maior para criar novos conteúdos, para poder fazer um podcast ao vivo da maneira que as pessoas estão demandando aqui no site, para a gente poder fazer um conteúdo que não seja somente o papo de redação, o qual ele é feito ao vivo. Ou seja, aqui o espaço está começando a ficar limitado, então a gente optou para ir para um apartamento diferente. Então o que a gente fez? A gente decidiu que ia mudar e decidimos ir para um outro lugar. Prioritariamente a gente optou ir para aqui mesmo na zona sul. Procuramos vários apartamentos e a gente focou em procurar apartamento pela internet. A gente utilizou mais o site O Quinto Andar e o site Loft para a gente conseguir encontrar um lugar para a gente. Então a gente focou no bairro do Brooklyn mesmo, a gente focou no bairro de Pinheiros, na Vila Madalena, na zona oeste daqui da cidade de São Paulo, só que os aluguéis estavam muito fora da realidade. As pessoas queriam um valor assim muito absurdo. A gente decidiu procurar lugares alternativos que facilitasse para a gente viver a nossa vida, para conseguir realizar os nossos compromissos. Então a gente começou a procurar em lugares que sejam mais distantes. Procuramos na Água Branca, na zona oeste daqui de São Paulo, procuramos em Perdiz e começamos a procurar na zona leste daqui de São Paulo. Por quê? Porque é um lugar que favoreceria a gente poder pegar o carro, ir para o hospital, alguma coisa assim dentro dos nossos problemas particulares que temos aqui e também facilitaria para a gente conseguir sair da cidade de São Paulo. Hoje a gente demora uma hora e meia para a gente conseguir começar a sair da cidade de São Paulo. A gente tem que atravessar a cidade inteira para depois começar a viagem. Então a gente morando na zona leste, a gente conseguiria economizar essa uma hora e meia. Além de que, tanto eu como as pessoas que trabalham aqui na redação da revista Blog Descalada, trabalhamos remotamente. Então não tem importância a gente estar na zona leste, zona oeste, zona sul. O que facilitaria a gente era sair daqui. E aí a gente encontrou um apartamento na Moca. E por que a Moca? Porque é um bairro tradicional daqui da cidade de São Paulo. É um bairro que permite a gente ter todos os confortos de infraestrutura, ter internet rápida, ter restaurante bom perto, ficar perto do hospital onde a gente tem que fazer um tratamento, ficar perto do centro da cidade e, principalmente, ficar perto de onde a gente possa sair. A gente demora mais ou menos 20 minutos para sair, para começar uma viagem. Então, para ir para um lugar como Itatiaia, a gente demorava 3, 4 horas antes, a gente vai demorar 2 horas, 2 horas e meia. O que é muito, muito, muito melhor para a gente criar o conteúdo de qualidade que a gente cria. Para quem não conhece, a Moca é um dos bairros mais tradicionais aqui de São Paulo, um dos bairros mais antigos. É um bairro que parece muito uma cidade interior, dentro da cidade de São Paulo, em que as pessoas se conhecem, que as pessoas são amigáveis e tudo mais. Depois da gente procurar bastante lá no Tatuapé, na Moca, a gente encontrou um apartamento justamente dentro das nossas expectativas, dentro da Moca. Então, a gente conseguiu procurar um apartamento que tinha mais ou menos 90, 100 metros quadrados para a gente poder morar. Então, a gente teve a inocência de acreditar que a gente ia achar um apartamento e ia poder mudar e acabou. Só que não é bem assim. A gente tinha que reformar um apartamento. Então, a gente teve que negociar a questão do preço, negociar a questão da reforma, tudo, etc. Se vocês estiverem adquirindo um apartamento, estiverem alugando um apartamento e necessitar de reforma, recomendo sempre procurar um engenheiro ou uma arquiteta. A gente teve sempre isso em mente, que a gente ia confiar num profissional para fazer algo que a gente não tem domínio. Mesmo que a gente ache que a gente consegue, é mais fácil você contratar um profissional para que você não tenha esse problema. Primeiro, a gente tentou contratar uma pessoa da família, só que acabou não dando certo, porque a pessoa tinha outros compromissos. E aí, o que aconteceu? A gente teve um problema de procurar indicações de arquiteto. Procuramos pessoas que eram amigas, arquitetos, pessoas que já tiveram reforma. Todos eles falaram, ah, não, não confio no arquiteto. A gente já fez com arquiteto e não confio. Então, qual foi a solução que a gente achou? A gente procurou num site chamado Get Ninja. Recomendo a todos vocês utilizarem esse site. Ele quebra um galho gigantesco, principalmente para você que está procurando faxineira, pintora, alguém que faça uma reforma na sua casa. E a gente procurou justamente uma arquiteta ou serviços de acompanhamento de obra no Get Ninja. O Get Ninja mostrou vários profissionais e a gente conseguiu achar um profissional de arquitetura que agradou a gente bastante, que foi a Priscila. A arquiteta Priscila, eu vou deixar aqui no canto do vídeo o contato dela, nos agradou bastante. Ela foi muito clara dentro das limitações que a gente tinha, a questão do preço. Ela foi bastante clara, foi bastante direta com a gente e esclareceu e procurou tirar as nossas dúvidas e esclarecer, fez a gente entender o que a gente necessitava, o que a gente queria. O que a gente queria? A gente queria uma consultoria de arquitetura, porque a gente já tinha mais ou menos uma noção de como queria o projeto, queria derrubar a parede, queria que o piso fosse um determinado piso. A gente pediu que ela escolhesse para a gente. Só que ela foi até mais além. Ela foi muito melhor daquilo que a gente gostaria de ter. E aí ela fez o nosso projeto de arquitetura, ela esclareceu tudo para a gente, tirou todas as dúvidas e vai fazer o acompanhamento de obra e também fez um projeto de arquitetura para a gente, um projeto de decoração. Você já deve ter visto as imagens de como que é o apartamento, o que a gente comprou, precisava reforma. Ele estava com uma cara muito triste, dava um ambiente muito deprimido quando a gente entrou no apartamento, porque tinha várias coisas para arrumar. A obra já começou, já começou a tirar o piso, já começou a remover revestimento e vai começar a derrubar a parede. Então a gente vai utilizar esses vídeos para que você veja como que é o andamento da obra, até para que você acompanhe, você também que queira mudar, você que queira se preparar para um futuro em que pague menos de aluguel ou adquira sua casa própria, ou o que seja, só para você entender como que é construída a nossa redação, para você entender como que a gente está mudando de vida, saindo da Zona Sul para a Zona Leste da cidade de São Paulo e tentando incorporar agora no bairro da Moca. Se você gostou dos vídeos, pode dar like, pode dar dislike, não deixe de assinar o canal, a gente vai mostrar todos os detalhes com questão de orçamento, questão de demolição, questão de equipamento e mostrando também a evolução da obra como um todo. Então um abraço a todos, espero que se você não gostou do vídeo, não precisa assistir os próximos, a gente vai tentar colocar vídeos semanalmente. Um forte abraço para vocês e até a próxima. e até a próxima.